Olá, tudo bem? Quarta-feira, dia 3 de março. Estamos juntos aqui novamente para estudarmos a lição. Está com a sua lição aí? Acompanhe, está sendo uma bênção. Os inalcançáveis somos nós. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 9, você vai encontrar Jesus, uma cena ali com o cego e os discípulos perguntando, nossa, quem que pecou, ele ou seus pais para que fosse assim? Se você lê lá em Deuteronômio 21, 23, número 25, 4, lá diz assim, maldito é aquele que é pendurado no madeiro, porque essa era a crença, a crença de que é uma consequência. E agora, quando Jesus Cristo é pendurado no madeiro, as pessoas não sabiam o que pensar. Então, era impensável para eles. A ideia de que o Messias, batido ali uma plaquinha em cima da cruz, o rei dos judeus, estivesse na cruz, porque a cruz é para ladrões. Depois da morte, o corpo dos crucificados geralmente era jogado numa cova, chamado Poço dos Amaldiçoados. E ali as aves comiam o que sobravam, os restos, né? E isso não aconteceu com Jesus, porque Deus levantou José de Arimaté e Nicodemus, que eram homens de alta influência no meio religioso e político, para retirar ali o corpo de Jesus. Mas aí, enquanto Jesus estava na cruz, as pessoas pensavam, nossa, ele curou, ressuscitou mortos, falou palavras tão lindas, salvou tanta gente e agora ele não consegue salvar a si mesmo. Então, perceba como era uma situação assim, impensável, de que o Messias viesse dessa maneira. Então, as pessoas não sabiam. O que nós sabemos hoje? Que Jesus fez isso porque ele escolheu fazer para alcançar os inalcançáveis. E os inalcançáveis somos nós. Não só aqueles da época de Cristo, como eu e você agora. Você que me ouve, eu que falo, todos nós. Jesus Cristo escolheu passar por uma situação sem lógica nenhuma, para que o amor o sustentasse para salvar eu e você por toda a eternidade. Que bênção, né? Que lindo é isso. Então, que esse amor, que essa paz e essa certeza console o seu coração. Talvez eu fale para alguém que está passando por um momento muito difícil. Enfim, que a paz de Cristo, pois, console e te dê essa certeza. Jesus Cristo morreu de maneira impensável para que você e eu recebêssemos a vida eterna. Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque realmente, se olharmos o nosso coração, nós somos inalcançáveis. mas, de uma maneira impensável, o Senhor morreu por todos nós e hoje nós somos alcançáveis pela sua graça. Abençoe, Pai, a cada um de nós. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. O nosso encontro está marcado. É amanhã. Fique com Deus e até lá. Deus abençoe você.